Todas as mulheres e homens desejam ter cabelos fortes e saudáveis naturalmente porém com as agressões diárias do meio ambiente e o constante uso do secador e chapinha além das tintas e tratamentos químicos eventuais torna-se difícil manter os fios bonitos e saudáveis Se seu cabelo está quebradiço, elástico, poroso e com pontas espigadas então essa receita é para você Esse tratamento vai devolver a saúde de volta aos fios e deixá-los incrivelmente reconstruídos logo na primeira aplicação Você gosta de dicas como esta? Quer receber mais receitas para cabelo? Então não se esqueça de clicar no gostei para que eu saiba que você está gostando desse tipo de conteúdo Se inscreva e deixe um comentário para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas Agora vem comigo para o passo a passo Ingredientes 2 colheres de sopa de máscara de hidratação da preferência Pode ser de qualquer marca ou cor Eu estou usando a marca da Scala Vamos usar nessa fórmula o azeite de oliva extra virgem O azeite de oliva vai ajudar a reconstruir os fios Eliminar as fibras danificadas do cabelo daqui Preenche fissuras causadas pelo ressecamento intenso E também por ação de produtos químicos Vamos usar aqui somente uma colher de café do azeite de oliva extra virgem O próximo ingrediente que vamos usar vai ser o vinagre de maçã O vinagre de maçã ajuda a selar os fios Deixa os fios brilhosos Elimina porosidade, quebradiço Além de ser rica em vitaminas Que ajudam o cabelo a ficar mais forte, bonito, muito mais saudável Vamos usar uma colher de sopa do vinagre de maçã Os cabelos já lavados e úmidos Aplica um pouco desse produto Elevando bem os fios por cerca de 3 minutos Depois dos tempos você pode deixar agir nos cabelos por mais 40 minutos E a seguir você pode enxaguar bem para eliminar todo o produto Para ter um cabelo super bonito, revigorado Repita esse procedimento somente uma vez a cada 10 dias Amigos, se você gostou dessa dica de hoje Não se esqueça de clicar no gostei Deixe seu comentário aqui abaixo Para que eu saiba da sua participação E se você é novo no canal Te convido a se inscrever no canal E ativar o sininho Aqui nesse canal tem vídeo todos os dias Até o próximo vídeo Tchau Tchau